Oi gente, boa tarde. Estou num lugar muito especial aqui na cidade de Santos. Edu Candário, Anália Franco. Aqui é o meu lado da Graça. Você está bem graça. Tudo bem, Graça. Tudo ótimo. A gente está num bazar, aqui literalmente dentro de um bazar, que acontece aqui na Anália Franco o ano inteirinho. Mas agora vai acontecer um bazar especial, que é o bazar de Natal. Datas 5 e 6 de dezembro agora. É no próximo final de semana já? Já. Então o convite já está feito para você que está assistindo esse filme agora. Convida, compartilha com todo mundo nas suas redes sociais. E convido a todos para virem aqui. Não só vai fazer o bem para muita gente, mas para si mesmo, tá? Porque isso faz um bem, muito bem para a nossa alma. Me fala o seguinte, de que horas a que horas vai estar aberto? Vai ficar aberto no sábado e no domingo, das 10 até as 17 horas. Ou seja, das 10 da manhã até as 5 da tarde não tem desculpa. Aqui na Anacosta, né? Na Anacosta, 277. Vamos fazer um pouquinho rapidinho, só para mostrar para as pessoas. Que elas vão encontrar aqui muitas oportunidades. Eu estou vendo que tem tênis masculinos, femininos, calçados infantis. Árvores de Natal. Árvores de Natal, exatamente. Roupas, então, nem se fala. Nem se fala. Tem muita coisa. Muita, muita coisa. Tem aqui utensílios, louças. Ou seja, tem muita opção. Vem para cá, vem para lá. Você quer almoçar aqui? Esse aqui também faz parte do bazar? Faz parte do bazar. Olha que falta. São nossos enfeites de Natal. Maravilhosos. Me fala que... Não, espera aí. Esses móveis também fazem parte? Faz parte do nosso bazar. Imagina a oportunidade de você comprar um móvel com um preço muito bom. E outra. São produtos bons. Bons. Em bom estado. Isso. Brinquedos, então. Aproveitar essa época do ano agora. Não só para você, presidente e a família. Mas vou dar uma dica para você. Monta a sua sacolinha, né? Pega a criança padrinha, uma criança. E vem aqui no bazar do Anália Franco. Você vai encontrar muita coisa. Vem comigo. Eu quero mostrar aqui que tem muitas roupas. Inclusive, livros também. Livros, CD, DVD, disco de vinil. Meu Deus do céu. Olha que carrinho de bebê. Esse é de cachorro. De cachorro. Mas é de cachorro. É o cachorro. O nosso filho de quatro patas, não é verdade? E olha, tem muitas opções. Eu vou reforçar de novo. Estamos aqui dentro do educador Anália Franco. Ana Costa, aqui o número? 277. Esse é o bazar que vai acontecer. O bazar de Natal, dia 5 e 6. Ou seja, sábado e domingo. Sábado e domingo. E continuamos. Em seguida, segundo e de outubro, a gente continua. O ano todo, tá? Do mesmo jeito. Mas olha, convite especial tá dado. Vem pra cá, a entrada é franca. Isso. Das 10 da manhã às 5 da tarde? Às 5 da tarde. Vem pra cá todo mundo. Ah, inclusive o panetone. Fala o panetone. Panetone. Temos lá. Quase que eu esqueço do panetone. Temos o panetone, temos o promoção. O panetone sai oito, dois sai sete e cinquenta. São deliciosos. E você vai ajudar muita gente. Olha, fala a verdade. Faz um bem danado, né? Então vem aqui no Anália Franco. Ajuda essa entidade maravilhosa. Você vai ajudar muita gente, certo? Com certeza. Eu vou encerrar com a graça aqui. Um beijo pra você e Feliz Natal. Obrigada pra você. Vem pra aquela bazar da Ana Franco. Venha todo mundo. Venha. É isso aí.